Tem até uma questão sobre isso aqui, sobre essa história da chave hermenêutica que eu separei para ler para você, mas antes a gente vai passar um vídeo que você pediu para repetir daquela garota de... Não é, é o áudio daquela pessoa que falou comigo ontem, que eu só respondi, eu fiquei tão impressionado com a esquizofrenia dela e em casa, que eu esqueci completamente que a grande pergunta dela não era sobre ela, era sobre a esquizofrenia do filho, era sobre os problemas do filho dela. Então eu gostaria que você rodasse aí, Braulio, para a gente ouvir de novo. E eu respondi o que ela perguntou sobre o garoto dela. Vamos lá de novo. Oi, Braulio. Boa tarde. Esse é o segundo, o terceiro vídeo, eu acho que eu faço, tentando resumir. Eu não sei fazer isso, mas o seguinte, o problema é que eu tenho esquizofrenia, eu não ouço vozes assim falando, mas eu sinto, eu não sei se isso que eu sinto seriam as vozes falando, eu sinto algo assim muito forte dentro de mim, me induzindo a fazer as coisas, sabe? Até hoje nunca foi algo tão grave assim, mas eu tenho tido, do ano passado para esse ano eu tive uma piora muito grande. Esse ano eu estou melhor porque fiz tratamentos e tal, mas eu continuo tendo problemas. E o que mais me aflige é, eu tenho um filho que no ano passado ele tinha 5 anos e eu tenho medo de ter feito hipnose nele. Tenho medo, eu já conversei com vários hipnólogos, expliquei tudo, eles falam para ficar tranquilo, eles falam que a hipnose, mesmo que eu tenha falado algo ruim para ele, a hipnose ela é questionável, a criança pode questionar, isso pode ser modificado, mas eu tenho medo de ter entrado na Deep Web, Dark Web e ter feito alguma coisa assim, de repente, ter feito alguma coisa que apaga a memória, que apaga a minha memória, sabe? Depois que eu ouvi falar sobre esse MKUltra, isso me afligiu muito. Eu tenho medo de ter feito algo assim, eu não sei se é possível esse tipo de hipnose, só falando que se existe isso, eu já perguntei para as hipnose, alguns eles falam que isso não existe, né? Mas é isso, esse é o meu resumo, eu tenho muito o que falar, mas é isso. É, querida, fale só, você, eu já falei muitas coisas ontem, falei demais no teto, falei uns... 25 minutos mais ou menos com você sobre a sua situação de diagnóstico de esquizofrenia, lembra? Está tudo aí gravado. Eu esqueci a segunda parte que você disse, mas o que me traz aqui mesmo é o meu filho, a minha grande angústia. E eu, agora, ouvindo, tanto quanto ontem, quando eu assisti a reprise do programa, foi que eu percebi que você, de fato, estava angustiada para saber sobre o seu filho e a hipnose. E deixa eu lhe dizer o seguinte, fique em paz, fique em paz. Mas a hipnose tem seus poderes de sugestão, mas não é tanto assim, não é tanto assim que alguém pode colocar na alma, na mente, no inconsciente do seu filho algo e, através de sugestão de palavras rápidas ou num evento, e que isso vai ficar perenemente dentro dele, ainda mais num garoto de 5 anos de idade. Então, você está exagerando o significado da hipnose na vida do seu filho imensamente. O seu exagero tem a ver com a tendência ao exagero, a tendência aumentativa, ou até mesmo a presença criativa, que a esquizofrenia, se for o caso, dela ter sido acertadamente diagnosticada em você. Mas é normal que o ambiente mental esquizofrênico seja um ambiente de exageros, de exacerbações, de medo, de pânico, de paranoia. Então, nesse caso, a grande paranoia se tornou o fato de que o seu filhinho de 5 anos, ou 6 agora, esteve com você em alguns ambientes onde havia hipnose. Mas pode ter certeza que o seu filho não será afetado por nada disso, a menos que você fique obcecada de preocupações, não pare de repetir, vai repetindo, repetindo isso, fazendo com que meses e anos passem você preocupado e repetindo até seu filho. Internalizar a ideia de que um dia ele foi levado em sessões ou eventos de hipnose e que você diz que ele contraiu alguma coisa, que ele foi para uma espécie de deep web, através da hipnose, entrou na profundidade da sua própria mente e de lá tirou coisas horríveis. Ou seja, até agora nada aconteceu. Se você não atrapalhar, se você ficar quieta e só cuidar do seu filhinho, nada vai acontecer se você parar com esse tema. O que pode prejudicar seu filho é a repetição desse tema. Cheio de medo, até ele absorver o medo e o tema. E aí ele próprio vai andar apavorado, dizendo que eu sou o garoto da hipnose. Devem ter mexido comigo, deve ter alguma coisa vindo na minha direção, porque eu sou um garoto que fui introduzido à deep web da alma, da mente. Não faço, não. É o seu exagero que pode fazer mal a ele, assim como é o seu exagero que está fazendo mal a você. A hipnose praticada sobre ele não teve esse poder. Foi sugestão de grupo. Vocês estavam de passagem. Não continuaram no processo. Ele não foi entregue a nada disso. Então, por favor, acalme. Acalme seu coração. Em nome de Jesus. Fique aqui comigo. Como eu disse ontem, eu espero que você tenha assistido o que eu disse ontem. Tudo que eu disse é absolutamente válido para você praticar. Agora não se perturbe com o seu filhinho, tá bom? Por favor, minha filha. Um grande beijo para você. Que o Senhor te guarde, tá? E aí, Braulio? Ela assistiu, entrou no meu Instagram hoje, já cobrando, né? Agradecendo. E eu passei para ela que você ia ler novamente. Que você ia falar, né? Que a gente ia falar novamente com ela. Tá bom? Tá bom?